Pessoal, vamos falar do caso do professor lá de Boa Vista, em Roraima, que falou que ser ladrão é profissão. Olha que coisa! Essa notícia foi sugerida por Itador e Agiota, Overdose de Átila e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? O professor lá na escola CID de Roraima, em Boa Vista, é um professor de geografia, falou com todas as letras que ser ladrão é profissão, um argumento com um aluno, hein? Olha só, antes da gente analisar esse caso, deixa eu tocar o áudio pra vocês, a gente tem um áudio disso, o aluno gravou ele falando lá, fez certinho, é assim que tem que ser feito, não mostrando o rosto do professor, porque isso aí seria invasão de privacidade, seria uma ofensa direta, então assim você mantém o argumento, mas não precisa expor a pessoa desnecessariamente. O aluno fez certinho na hora de gravar a conversa. Vamos tocar aqui pra gente ouvir e depois a gente discute sobre o assunto. Sobre a gente ter que, alguns, como se fala, alguns políticos, dizer que a gente tem que andar armado, o homem tem que andar armado, o pai de família, mas a gente fala, nossa, isso é um erro, né? A pessoa tá armada. Mas a gente não pensa na hora de ladrão tá armado. É errado a pessoa de bem tá armada pra se defender, mas... O que é que é a pessoa de bem? Um pai de família, por exemplo... O cara que tá roubando é pai de família. O que é uma pessoa de bem? Explica melhor o que você tá falando. O cara que rouba tem família. Não, que trabalha... O cara que rouba, ele tá trabalhando. O cara que rouba, pra ele roubar. Roubar é o trabalho? É, pra ele é. Mas não é certo. Quem tá falando que não é certo? Quem tá falando que não é certo? O que é, pô? A gente não pode... Quem tá falando que não é certo? Vamos supor, o senhor trabalha dez anos pra comprar um carro de luz. Aham. Dez anos não dá. Dez anos, dez anos no Brasil não dá pra comprar um carro de luz. Não, eu tô dando um exemplo. Mas se for, o senhor trabalha dez anos pra comprar um carro de luz que o senhor quer, um sonho. Aí chega um cara que nunca trabalhou na vida, nunca teve nenhum estudo, o senhor se preparou pra isso, entendeu? E toma o carro do senhor. Ele tá trabalhando. Meu Deus do céu, meu pai. Bom, se esse professor tiver um carro, agora os alunos sabem que é só ir lá e tirar o carro dele, né? Porque afinal você tá trabalhando, né? Tá tirando o carro dele, né? Certamente ele não vai se importar com isso, né? Olha o problema todo aqui, né? Repara o contexto da coisa. Mas o contexto da coisa foi na situação da discussão sobre desarmamento. Certamente o que tava acontecendo aqui era o professor doutrinador falando que é errado andar armado, falando mal de arma. Todo mundo conhece o tipo. Esquerdista realmente adora bater nessa tecla que arma não resolve nada, não sei o que lá. Mas aí o aluno levantou um ponto razoável, né? Olha só. O cidadão de bem, a pessoa de bem, a pessoa que não está iniciando agressão. Essa é uma diferença importante. Aliás, só fazendo um parênteses aqui. Os esquerdistas detestam essa expressão cidadão de bem. O que quer dizer isso? Você viu que o professor foi nessa linha, né? O que quer dizer isso uma pessoa de bem? Pois bem, eu vou te dar a resposta. Uma pessoa que não inicia agressão contra outra. Pessoa de bem é essa. É a pessoa que trabalha voluntariamente, que vende voluntariamente, que compra voluntariamente, que não inicia agressão contra outras pessoas por qualquer motivo que seja. O ladrão, ao contrário, inicia agressão. Ele vai, ameaça agressão, ameaça a violência física, né? Agressão na ética libertária é ou violência física ou ameaça de uso imediato de violência física com capacidade para tal, né? Enfim, mas o aluno se sai bem também. Ele discute, ele fala, não, mas... O professor pergunta, mas o que é pessoa de bem e coisa e tal? E aí ele fala, não, é uma pessoa que trabalhou 10 anos para comprar o carro, então pode chegar uma outra pessoa ali e roubar o carro dela? Isso é errado, né? E não tem a dúvida que é um absurdo que o professor falou, não tem a dúvida nenhuma. Eu não acho que deve-se sacrificar ou crucificar esse professor por ter falado isso. Esse mantra da esquerda é muito claro. E o que acontece, o que está acontecendo, na verdade, claramente, o que a gente vê é isso, né? Muita gente acha assim, caramba, como que está tendo cheio de professor doutrinador agora? Não, não é que está tendo professor doutrinador agora. É que agora a gente está sabendo do que acontece. Porque na minha época eu lembro de o professor falando besteira esquerdista em sala de aula o tempo todo, falando um monte delas. O que acontecia? Naquela época que ninguém tinha celular para gravar professor, não tinha internet para jogar o vídeo ou o áudio do professor, então, no final das contas, você não tinha como ficar sabendo dessa doutrinação. Mas doutrinação sempre houve. E o pior que eu falo para você, né? A internet, a informação descentralizada e distribuída, está tornando as pessoas mais inteligentes do que elas eram antes. A média de inteligência, de conhecimento da sociedade como um todo, está crescendo, ao contrário do que muita gente pensa. Muita gente acha que, não, caramba, olha, essa geração aí que não faz nada, não sei o que lá. Mas não, a média de inteligência das pessoas, a capacidade das pessoas de ter argumentos, de ter informações, está crescendo. De forma que você vê que o cara respondeu, o professor respondeu de forma muito profissional, foi extremamente claro. O professor tentou desacreditar o argumento dele lá, ele falou, não, mas você trabalhou 10 anos para comprar um carro de luxo. Olha o contra-argumento do professor, mas não dá para comprar. Você sabe qual carro? Você sabe qual emprego? Não, em tese dá. Tem vários empregos que você trabalhar 10 anos, você compra carro de luxo. Ele não falou qual emprego. Enfim. E no final, ele encurralou o professor. E daí que o professor se saiu com essa maravilha de que, não, o ladrão está trabalhando. Como assim o ladrão está trabalhando? Iniciar agressão não pode ser considerado um trabalho. Trabalho, por definição, é algo voluntário. Então, essa é a grande diferença, o grande problema na cabeça dos esquerdistas. Porque o esquerdismo, ele requer que você inicie agressão contra pessoas pacíficas. Isso nunca vai ser algo ok, isso nunca vai ser algo razoável. E as pessoas compreendem isso. Há uma distinção enorme entre quem não inicia agressão e quem inicia agressão contra pessoas pacíficas. É o caso clássico. O cara que está trabalhando, ele está iniciando agressão com alguém? Não. A menos que ele seja policial. Pode ser que aconteça ele iniciar agressão contra pessoa pacífica. Mas a maior parte das profissões, o professor, não, ele não inicia agressão contra pessoa pacífica. Ele está ali voluntariamente, os alunos estão voluntariamente. Está tudo voluntário por ali. Pronto, não tem problema nenhum. Qualquer outra profissão, você faz voluntariamente. As pessoas querem comprar alguma coisa de você, querem vender para você. Pronto, resolvido o problema. Tudo voluntário, sem agressão de parte a parte. A questão toda é essa. O ladrão, ele inicia agressão. É por isso que torna ele diferente de um cidadão de bem. E esses conceitos esquerdistas não conseguem compreender justamente porque, para eles, iniciar agressão é ok. Eles são a favor de ditadura. Eles sabem que eles querem ditadura. E o fato de a gente ficar sabendo dessas coisas agora não quer dizer que houve um aumento de casos de professores doutrinadores agora, não. Isso sempre existiu. O que acontecia antes é que a gente não ficava sabendo desse tipo de coisa. E esse fenômeno não está acontecendo só aqui no Brasil, não. Esse fenômeno está acontecendo também lá nos Estados Unidos com muita força. Vocês lembram o caso lá na Virgínia, que recentemente até um candidato republicano ganhou o governo da Virgínia, contra todas as previsões, porque justamente houve aquela situação de briga no conselho da escola, no school board, sobre questão de alunos transexuais no banheiro feminino. Enfim, aquela confusão toda. Uma menina que foi estuprada. Eu contei esse caso aqui há um tempo atrás. E o que a gente está vendo é justamente isso lá nos Estados Unidos. Está gerando-se uma briga enorme. Por quê? Porque antes isso acontecia e os pais não ficavam sabendo. Agora isso acontece e os pais ficam sabendo. Recebem vídeos, recebem coisas. E isso gerou uma ação muito grande contra essas políticas identitárias da esquerda. Inclusive até na Califórnia. Olha só. Em São Francisco, que é uma cidade absurdamente esquerdista lá nos Estados Unidos, está havendo revolta de pais com questão de discussão, tipo de política discutida na escola, coisas discutidas na escola, que realmente isso é um absurdo. Até lá, até entre os democratas, tem gente falando que não chega. Chegou no limite. Não dá pra ir mais em direção ao esquerdismo absoluto dentro da escola. É um absurdo isso. E de fato, aqui no Brasil também, em escola pública é muito pior, porque você não tem alternativa. Em escola particular, é menos pior. Por quê? Porque o aluno grava, o pai fica sabendo, o pai troca o aluno de escola. Naturalmente o mercado vai se ajustar pra evitar esse tipo de coisa, né? Porque aqui a diretora da escola já falou que vai tirar o cara, não sei o que lá, vai conversar pra ver o que foi, não sei o que lá. Mas a secretaria estadual, tudo indica que é uma escola pública aqui, eu não tô sabendo. É a escola estadual Camilo Dantas. Pode ter punição a esse professor? Até pode, mas provável que não vai ter. Muito pouco provável, no final das contas, que ele é funcionário público resolvido o problema. Em escolas particulares, você tem menos problemas, porque a escola vai querer demitir o cara, porque não faz sentido esse tipo de coisa, realmente. É um exagero. Isso é uma aula de geografia. O que esse cara tava falando? Uma aula de geografia, pra entrar em armamento civil, em direito de defesa das pessoas, e pra, no final das contas, concluir que ladrão está trabalhando também. Esse pessoal realmente tem problemas. Mas repara qual é o problema do cara aqui. Ele falou isso porque ele ficou encurralado pelo argumento do aluno. E é o que eu falo. O que tá acontecendo neste momento é isso. Os alunos, as pessoas em geral, elas estão com conhecimento muito maior, com muito mais argumentos na hora de discutir com o esquerdista. E isso tá fazendo, mais uma vez, a queda da esquerda. A esquerda tem argumentos que absolutamente não colam. Eles estavam acostumados a jogar esses argumentos numa época que ninguém tinha informação, ninguém tinha outro ponto de vista. Então o professor falava esse negócio, não que a arma é muito ruim, que não tem que ter esse negócio não, e coisa e tal. E ninguém questionava. Ninguém falava nada. Por quê? Porque você não tinha informações, não tinha outras fontes de informações pra contra-argumentar aquilo. Hoje em dia, todo mundo tem um monte de contra-argumentos, todo mundo tem um monte de informações adicionais, um monte de outras coisas. Então, de um lado, você tem uma turma que tá muito mais esperta, muito mais ligada nessa coisa de política, e por outro lado, você tem uma ferramenta pra expor esse tipo de problema. Então, realmente, cara, a minha visão é que a educação vai passar por grandes mudanças nos próximos anos. Não tenha dúvida, nunca foi uma boa ideia colocar a educação na mão do Estado. É um absurdo isso. Educação é algo importante demais pra estar na mão do Estado. Isso tem que ser privatizado tudo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e vantagens de patrocinar o canal. E aí E aí E aí